Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook. Ele é o notebook da Positivo. É o Positivo Motion Q232A, ok? Esse notebook, pessoal, já tem o vídeo dele, tá? Aí no canal, a respeito do defeito dele e o que foi que eu descobri. Mas aqui eu vou fazer um breve resumo, ok? Esse notebook, ele ligava essa luz aqui, tá? Quando você conectava a fonte ou só na bateria, essa luz ficava ligada. Às vezes ela até chegava a apagar. Você pressionava o botão de ligar e nada acontecia, tá? Depois de fazer uma análise, foi descoberto que o teclado dele está com defeito. Então, quando esse teclado está conectado na placa, esse notebook não liga. Quando tira, eu consigo fazer ele ligar, tá? Através de um capacitor lá. Que eu descobri que era o capacitor responsável ali por estar na linha, né? Vamos falar assim, na linha do botão Power. Então, ele, com ele, fechando um curtuzinho nele, ele ligava o notebook. Na verdade, ele liga o notebook, ok? Como o botão de ligar está no teclado, então não funciona. Tudo bem. O que que eu fiz? Fui, primeiramente, procurar um teclado, tá? Para esse notebook. Para poder repassar para o cliente. Porém, pessoal, eu não encontrei o teclado. Eu fui no Mercado Livre e não encontrei. Dei uma pesquisada no Google e não encontrei. E aí, para quem tiver interesse, tá? No final do vídeo aqui, vai ter aí quase 10 minutos, tá? Da minha conversa com o suporte da Positivo, ok? Onde eu estou falando que eu tenho esse notebook, o teclado dele danificou, precisa fazer uma troca. E aí, eu não consigo encontrar. Eu precisava do teclado. O rapaz me passa um link lá, para mim poder encontrar no site deles, tal. E aí, vocês vão ver que nem eles têm também esse teclado para venda. Então, se você tem esse notebook aqui, tá? Se você comprou esse notebook, vocês vão ver que na hora que ele der defeito, a Positivo não vai te dar suporte, tá? E você também reza para o problema não ser o teclado, tá? Porque se o problema for o teclado, você não vai encontrar outro teclado para ele, tá? Nem no Mercado Livre, nem no Google, nem no próprio site da Positivo, lá onde eles falam que tem reposição de peça. Eles não têm reposição de peça, tá? Pelo menos o teclado eles não têm para esse modelo. Então, quem tiver interesse em ver a tentativa de conversa, porque na verdade, eles só me mandaram duas frases, tá? Quase 10 minutos de tentativa de conversa, eles me mandaram duas frases, tá? Então, quem tiver interesse, assiste depois no final do vídeo. Eu vou colocar aí. De toda forma, pessoal, o que eu vou ter que fazer aqui? Infelizmente, assim, eu vou fazer contrariadíssimo, tá? Porque é algo que eu acho, assim, que é muito estranho. É muito estranho a Positivo não ter um teclado, já que eles fabricam o teclado, né? Eu vou ter que fazer uma adaptação aqui de um botão Power, tá? O que que acontece? Eu tentei e pensei aqui todas as formas, tá? Para poder adaptar ele de uma forma que eu não danificasse a carcaça, tá? O problema é que ele não tem local de saída, porque quem tem esse notebook, começa a olhar por baixo, por todos os lados. Por baixo dele, vocês vão ver que tem aqui, ó. O único lugar que eu encontrei de saída, assim, que dá para poder... Quando eu digo saída, eu digo na passagem, tá? O único lugar que eu encontrei foi aqui, ó. Porém, aqui ele é totalmente inviável de eu passar um fio, tá? Mas tudo bem. Aí eu pensei aqui e encontrei um lugarzinho aqui que vai ser bem aqui, ó. Deixa eu fechar aqui que fica mais fácil, eu acho, de mostrar, tá? Vai ser aqui, pessoal, ó. Eu vou passar com um fio nesse lugarzinho aqui. Por quê? Porque eu não quero danificar a carcaça, tá bom? Vai que amanhã ou depois aparece uma carcaça desse notebook. Eu faço a compra dessa carcaça, tenho o teclado bom. E aí eu posso vender esse teclado, né? Posso fazer a troca desse teclado para esse cliente. Ai, ai. Mas beleza. Aí aqui, ó. Eu vou passar com o fio aqui dentro, tá? É um fio bem fininho, ok? Esse é o botãozinho que eu vou usar, tá? E aqui, ó, eu vou pregar ele com cola quente, ok? E vou pregar ele bem aqui, ó. Eu vou pregar ele bem aqui, tá? Aqui ele está com a dupla face só para mostrar como é que vai ficar, ok? E aqui vai passar o fiozinho que vai vir aqui, ó. O fiozinho vai vir aqui e vai entrar aqui dentro. E aqui dentro ele vai lá para a placa mãe. Ó, ele vai entrar aqui então, ó. Certo? Vai passar aqui, aqui. Eu vou soltar esse fio e eu vou precisar de vir com ele aqui. Num capacitorzinho que tem aqui. Isso aí eu já mostrei no outro vídeo, tá? Mas se você tiver curiosidade, eu vou colocar a mesma foto que eu pus no outro vídeo para a pessoa saber aonde que é. Vai que a pessoa está assistindo esse vídeo aqui e está precisando fazer isso também. Aí já está pronto também, né? Já fica mais fácil, ok? Aí eu vou trazer para cá. Ok? Então essa vai ser a minha adaptação. Vou fazer aqui, tá? E assim que eu terminar, eu volto e mostro como é que ficou. Ok? Vamos lá, pessoal. Então, conforme prometido, está aqui a adaptação linda, maravilhosa. Deixa eu pegar uma pinça aqui. Seguinte. Como que eu fiz essa adaptação? Peguei um fio, tá? Eu criei um fio mais fino, porém eu não encontrei aqui. O mais fino que eu encontrei foi esse. Tá? Peguei um fio. Conectei ele aqui no pino 4. Na verdade, nem é o pino 4. Ele é o pino 24. Eu falo pino 4 porque eu estou contando daqui para cá. Porém, o número 1 começa daqui, tá? Mas tudo bem. Então ele está aqui no pino 24 ou 4 daqui para cá. E ele vem aqui. Passa aqui. Vai ficar solto assim mesmo. Os outros fios dele mesmo já é solto. Por que a minha adaptação não pode, não é mesmo? Então vamos lá. Aí aqui, pessoal. Eu tive que cortar um fio mais fino ainda. Eu tinha só um pedacinho. Eu arrumei o fio mais fino ainda. Aqui eu liguei o positivo, né? Que ele vem daqui. O positivo veio. Passou. E o negativo eu liguei ele aqui. E aí ele vem por fora. Eu vou mostrar a parte de fora. Olha só. Olha aqui. Que coisa mais linda que ficou. Aí aqui, pessoal. Ele vem. O fio vem aqui, ó. Tá? Passa aqui. Tá? E aqui ele chega no botão. Ok? Então ele ficou assim. Como é que funciona? Você vem aqui. Abre ele normalmente. Deixa eu abrir aqui. Ó. Abre ele normalmente. Vou até desligar. Não. Primeiro eu vou ligar lá o botão. Vou pressionar o botão. Pra ligar. O botão então fica de lado. Olha aí. Não pressionei ainda não, tá? Ó. O botão tá de lado. Tá? Foi a forma melhor que eu encontrei. Tá? Então eu vou pressionar o botão. Segurar um pouquinho. Agora eu vou apagar aqui. E tá lá. Tá? Tá lá. Ligou. Ok? E o teclado? Como é que a gente vai fazer com esse teclado, pessoal? O cliente vai ter ainda que adquirir um teclado aí USB, tá? Ou um teclado Wi-Fi. Alguma coisa. Pra ele tá mexendo aqui no notebook. O mouse dele funciona normalmente. Ok? O mouse tá funcionando. Porém, o teclado não funciona até porque ele tá desconectado lá. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que agora eu vou deixar o outro vídeo aí, tá? Que é o vídeo da minha conversa com o suporte da Positivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri É a sessão peça e nos Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí